O basquete feminino de Blumenau chegou forte na briga por mais um título. O campeonato catarinense já começou, este foi o segundo jogo da equipe, agora contra o Itajaí. Nós estreamos neste domingo, dia 17, contra São José, em São José, equipe independente, conseguimos a primeira vitória. Teremos agora o segundo jogo contra o Itajaí, um jogo com a equipe mais forte, a gente vai ter que entrar mais concentrado. E nós temos este caminho todo pelo campeonato, é um campeonato de turno e retorno, temos quatro jogos no turno, mais quatro no retorno. Depois tem os três primeiros classificados de cada chave, tem a nossa chave eleitoral e tem a chave do oeste. Então classifico os três primeiros aqui, classifico os três primeiros de lá, faz mais um triangular e dali saem os quatro melhores para fazer a final do estado, como foi o ano passado. A equipe blumenauense já tem 14 títulos em disputa de estadual desde 1995, com isso passa a ser uma das favoritas. De acordo com o técnico, isso se deve à preparação e união do time. Mantivemos a base no ano passado, houve uma boa reformulação, nós tivemos alguns jogadores de destaque, como Mariana Camargo, como Fernanda, como Roberta, como Patrícia, que voltou agora de São Paulo, como a Karina, que não está aqui agora porque está disputando a Olimpíada Militar pelo Brasil e se reintegra o grupo no começo de agosto agora. Enfim, o importante é que elas trabalhem por coletivo, que elas façam o melhor que elas possam fazer individualmente em prol do coletivo. O trabalho que a Mariana vem fazendo é que nem o do ano passado, ele trabalha muito bem com a gente, conhece todas nós, a maioria já faz um tempo que está aqui, algumas vêm chegando para integrar a equipe, mas assim, o trabalho está sendo ótimo. A armadora Bruna sofreu uma lesão e neste campeonato não vai poder disputar. Eu fiz uma cirurgia no joelho, faz 40 dias, na verdade a minha quarta cirurgia, passei por um problema bem sério há três anos atrás, e que me trouxe consequências esse ano e eu fui obrigada a operar novamente, no mesmo joelho, no mesmo local, na mesma cirurgia. E que me deixou afastada desse campeonato no início, né? E agora, qual a sensação aí de estar só na torcida? Muito ruim, né? Eu sou atleta desde os oito anos de idade, sempre joguei para o Blumenau, sempre participei de todos os campeonatos e agora estar ali do lado do Camargo, sentadinha, é muito ruim. O jogo seguiu com as equipes do Vale, Blumenau e Itajaí brigando pelo título neste campeonato. Itajaí já está no seu terceiro jogo. A expectativa é das melhores possíveis, né? Desde que nós, esse ano, resolvemos renovar a equipe com, realmente, atletas de dezoito anos, né? Então, nós temos uma equipe jovem. Tivemos dois jogos agora contra Balneário Camboriú e Joinville, que foram positivos, né? Joinville, depois de uma prorrogação, ganhamos dez pontos. Uma equipe forte também. Então, a nossa equipe, ela está bem treinada, ela está bem condicionada. Hoje vai ser, realmente, um teste bem fidedigno, porque Blumenau, querendo ou não, é a potência do Estado nessa categoria e nessa modalidade. No jogo da última terça-feira, quem levou a melhor foi a equipe de Blumenau, que terminou com a segunda vitória no estadual, vencendo o time do litoral por 84 a 45.